Plano ação município dele batinam rimorou no resenha da atual construção do cemitério público Ihametinaru e o cemitério BQ se fatem lá suficientemente a sua acolha e matem-se. Agora o programa se realiza o governo se dará a compensação de uma hirac nebe ocupar a nebe e construir o cemitério Ihametinaru. Também o presidente da autoridade município dele, a sua rumalou direção nacional ter as propriedades, administrador posto administrativo Ihametinaru no suco VN1 a sua solução para ocupar a nebe e o cemitério Ihametinaru no suco VN1. A sua unidade é um mecanismo para a nebe e o cemitério Ihametinaru no suco VN1. Em princípio, a comunidade não tem problema, a comunidade é pronta para contribuir para o desenvolvimento, mas com certeza que o governo tem que arreglar o dia para depois fazer desentendimento entre a comunidade e o governo. E depois do processo de indemnização, o governo de Arramata, o município dele, o cemitério Ihametinaru, o início da construção, vai ao cemitério Ihametinaru, para antecipar o cemitério Ihametinaru. Segundo o Itabote, falaremos sobre a situação real do cemitério Ihametinaru. Neste momento, há um lugar de rua e o outroispão se meteram o bact devenu comunidade, e também 받아. Então, a solução ainda tem que preparar a condição e manter-se, para depois, quando a solução ainda tem que preparar a condição e manter-se. A construção ainda tem que ser realizado depois do processo de indiminação ramada, porque a solução ainda tem que ser realizado em indiminação da comunidade e também tem que ser realizado qualquer atividade para a comunidade. Então, o processo ainda tem ramada. Primeiro, o processo ainda tem que ser realizado, mas pode ser realizado o início da construção. Gaspar Suárez, Huso Autorado Local, Sira, atua acelera o processo de construção do cemeterio da Datotinang, Ruaona. A gente tem que identificar e identificar a construção do cemeterio público da Datotinang. Há um hectare de Sanurres e Nen, com a total de orçamento de Rihong Atosahat. Da Daun, a comunidade tem que ocupar a fatia de referência da Datotinang. Almeida dos Santos, Jacinto Fuka, GMN.